Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um claquete dessa série da Copa, que todo dia tem vídeo, todo dia tem conteúdo novo. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho da importância da transmissão dos jogos. Desde 1970, começaram a ser exibidos nas televisões de todo o mundo os jogos sendo retransmitidos. E de lá pra cá, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. A gente começou a ter essa evolução, tanto em todos os meios de comunicação, né? Rádio, TV, internet, enfim. Isso evoluiu de uma forma muito gigantesca e essas tecnologias, elas têm se alterado a praticamente cada Copa. Nós tivemos uma grande inovação na última Copa, que é o GLT, que é o Goal Line Technology, que justamente ele relaciona toda a parte de linha do gol. Então, se por acaso a linha D entrou o gol ali e não sabiam se entrou ou não entrou, ele já tinha um chip ali na bola que permitia saber isso. Isso passou a entrar junto ao meio de transmissão e facilitou muito ali os árbitros e a arbitragem em geral. E nessa Copa, que tá acontecendo agora de 2018 lá na Rússia, a gente teve a presença do VAR, que é o Video Assistant Reference. Ou seja, você tem um assistente de vídeo podendo analisar cada lance ali, se foi ou não foi falto. Ou seja, a gente tem pessoas que estão utilizando câmeras em ângulos diferentes para justamente salientar e provar a importância ou não de uma decisão, de uma arbitragem naquele momento. E todo mundo já deve ter visto o que é o VAR nos vídeos. Praticamente todas as emissoras falaram um pouquinho de como é que ele funciona ali, os árbitros de vídeo e tudo mais, mas você não sabe como que é a estrutura técnica para essas imagens chegarem até lá. Para você que não sabe, o VAR, o Video Assistant Reference, ou seja, aquela arbitragem de vídeo, está localizado ali na cidade de Moscou. E esses sinais têm que chegar ali de alguma forma. Então é mandado um link de cada cidade que está sendo feita a transmissão e você tem um switcher, ou seja, que vai estar recepcionando todo esse conteúdo através de um sinal que vai poder colocar ali na tela várias imagens em simultâneo da transmissão ao vivo. Então é como se ele tivesse um switcher ali que ele pudesse ver todas as câmeras, só que ele não tem que cortar para uma ou para outra, como é o caso de um diretor de TV, que tem que optar por esse corte. Ele tem essas referências e pode ver em replay, por isso ele tem aquela pequena mesa que ele se comunica diretamente com a arbitragem que está lá no jogo. Então a importância do vídeo vai muito além de só a história do registro da imagem, que eu sempre bato na tecla, se não fosse possível a gente não conseguiria recontar as histórias. Mas não vai muito além disso, vai em você poder rever um lance em diferentes ângulos para poder ver se aquela mão teve pressão ou só foi uma mão que às vezes de frente da impressão que só encostou, assim, que bateu, realmente derrubou, mas quando você vê de longe teve uma distância nessa mão. Então todas essas técnicas só puderam ser utilizadas a partir do vídeo e da transmissão e da inovação através da imagem. Como vocês viram em vários jogos essa decisão foi bem necessária, várias vezes vários árbitros recorreram para marcar penalidades máximas, para marcar um impedimento ou até anular um gol. Então é muito importante vocês verem a presença do vídeo e a importância que está se tendo nessa Copa e em todas as outras aí que estão por vir. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e desse toque. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!